Música Não sei de fingir agora, eu não sou mais de boa Vou sair, vou pra balada, eu vou me divertir Atualiza os contatinhos, hein? Mulho, Mulho, Mulho Já seige de cada um Música 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 Amém. Amém. Chulep, chulep, eu vou te dar banho de gato, eu vou te dar aquele grado de lã de paixão. Chulep, chulep.